Ele guardava 10 caixas de cada evento. Pra quê? Então. Pra quê? Ele postou lá. Ele postou lá, né? Ah, será que eu abro ou não? Aí mostrou lá que eu tinha. Ah, que louco, filha da puta. Não vai ganhar dinheiro. Então ficou todo mundo puto com ele. Você botou pra evitar o Bolsominion lá? Não, botei não. Deixa o bichinho. Deixa eu cair com ele, já tá um minuto esperando. Tá demorando, né? Caralho, você só tem ele jogando. Combate até a morte, Inky? Ah, eu não sei como é que é esse. Mas eu tô jogando mal, velho. Que que eu vou fazer? Não, você fez dois pontos agora. Vou ficar de lúcio. Eu fiz dois pontos, mas... Eu não peguei kill, né? Eu só saí correndo. Como que é esse? Combate até a morte, é só ficar se matando? Em grupo? Isso. Não é a mesma coisa que jogar um jogo normal? Só que sem objetivo, né? Sem objetivo. O objetivo é matar. É o famoso, vamos ver quem vai morrer. Não é... É uma morte só ou... Adição 30, eu acho. Não, não é a eliminação não. É a eliminação que você ganha a partida, você perde o personagem. E o Capuroto entrou pra jogar com a gente aí, ó. O Zenyatta não sai, tô esperando sair. O Zenyatta não sai, tô esperando sair. Oi. Valeu. Será sério? Não pode trocar? Pode trocar, quando morrer. Opa! 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 Eu pulo é que escula junto por trás de mim, pra se matar igual é. Quer ficar aí sozinho? Azar é pra ficar botando escudo nos amigos e você não quer que eu fique... Mas você bota... calma, Kish. Opa! Kish, quando fica nervoso, fala que tá mais rápido que eu. Ih, me fodi! Hum... Eu acho que me fodi. Caralho, só uma cê tomou, velho... É porque foi útil... Mas tu viu quando derrubei o porco? Estou sem escudo. 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 Porra, mas e esse... Ramon aí? Ramon de... Ramon de... Ramon de... Ramon de... Ah, droga. Estava de ult. Perdi, vou perder. Perde ult? Não, não perde. Você é de ult? Estou de ult, eu. Não, esse aqui é o modo arcade. Que é pra pegar os baúzinhos dessa mana. Só uma vez por celular? Não, é... Não tenho coisa pra explicar agora. Está com ult aqui cheio. Estou de ult. Cadê o seu? Estava do teu lado. É, porque eu não estou vendo os bichos também. A gente tem hippie agora. Vai me conterar. Viado. Diz quem é essa do porco que você está usando? A Lacroix. Aquele esporte. De viado. Tinha um mangá sobre Lacroix que ele era legal que só, velho. Estava sem ser mano com Vito, velho. Hum? Essa Ana é chatona. Vou, 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 vou roucar o... Ah, errei. Ih, botaram pra dormir, botaram pra dormir. Porra, mas por que tem dois... Tem dois curos no seu time? Na verdade, por que o... O Zenyatta pode ser dano. Porra, quando eu tenho eu morri. Ah... Mas Kish pinerou, velho. Porra, também ficou meio um ano esperando pra ultar e tal. Todo mundo ali. Você está falando de mim ou de Kish? Você. Mas eu queria combar com Kish, né? Eu queria combar, olha lá. Olha o meu saco, meu. Estou jogando mal. Eu não preciso ficar me lembrando do jogo normal. Caralho. Caraba de cura ele, só de zoa. Vai pegar Ana. Porra, mas você também, Felipe. Eu vou pegar o quê? D.Va? Eu estou jogando muito mal de tudo. Vai daqui! Ai, eu vou de Zaya mesmo. Ih, que... Top. Vocês estão com muita cura, velho. Caralho, era pra ter curado o Zenyatta. Lerdei. Lerdei, ok. Porra, mano. Mas você fica... Você fica olhando pro Reaper. Você não bate nele. Não, porque eu tava... Eu tava... Eu tinha que botar o escudo pra me defender dos dois lados, Felipe. Ele pegou no meio, velho. Mas você só tomou no cu mesmo. Ah, eu não sabia que você defendia o... Coisa do... 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 Do porco. Com o seu escudo. Defendi o... O Hulk dele. Defende. O que você faz na sua ult mesmo? É... Eu motivo a galera. Que pariu. É, mas eu... Mas se fodeu, nossa. Caralho, mano. Que cunho da puta. Esse portão saca, ele fica puxando toda hora. O cara tá pegando sempre os contas, velho. E o nosso time não muda. Os caras tão com o... Flexpeak, velho. Mas a gente não tá com o Flexpeak. Tem isso também. O Zenyatta, ele tá jogando com medo. Ele tá... Grande D.Va. Cadê? Tava uma comp bem merda. Bota mais uma disso aí, gostei. Bota mais uma disso aí, gostei. Vou jogar de Tracer. Tem, não há Yeah! É S good. Tchau, tchau tchau. Sim, papá. Sim, papá. Não, papá. Eu estou fazendo meu trabalho. Just como você disse que eu deveria. Come, have a look. I am so proud of you, you would grow up and raise man, I love you. I love you too, dad. Well, I was fine. While you were studying with my son, I know what you have to do. I was fine. Você está falando alguma coisa? Não, estamos quietos. Está valendo enquanto espera a partida. Achou agora. Tem mais alguém no solo live. Você quer não? Você quer não. Deve ser o dezeno, certeza. Certeza que o dezeno vai ter. Indiozinho! Ooooooooooooooo Vou tentar de breguete Indiozinho Vini louco É o Heavy É o Xoxana Oi Por que só eu fiquei Isolado ali? Que merda Achatado Cadê todo mundo? Eu sou healer Tô pertinho Eu tô vendo agora Cara a gente tem Pharah Tem que pagar Aqui tem Pharah Como que é Pharah? Morre pra três A Diva quase se matou ali Peguei uma Só eu não tenho mobilidade Toda mobilidade desse mundo Que nem vocês Sabe jogar com algum hitscan? Não sei Quatro Tracer Quatro Tracer não hitscan não É sim É não Eu jogo com algo de raiva Eu preciso de healer Deixa de sem healer Só jogar com um tank no time Mas tava bom a Brigitte Ah mas a Mora ficou melhor ainda Que é top Quixo A Mora A Mora A Mora A Mora A Mora você pega de longe A Mora você pega de longe A Mora você pega de longe Tem muita autismo esse personagem Vai se foder Mano Ô Felipe por que você tá jogando tão recuado velho? Você tá de algum fit Então mas o DonFist não tem HP Entendeu? Porra Mas é pra você tá em cima dos caras Lá Que é o DonFist? Não tem como não Victor É o DonFist se quiser é bom Quando ele tem os skills Ele usa os skills e corre Entendeu? Ele é basicamente isso Estão chamas Fodeu Não Não é pra ficar apertando espaço Pra reviver Tem que pagar o macaco velho Macaco rica Vou pagar o macaco É mais pra ficar Eu perguntei E aí Tem que pagar o macaco velho Não dá pra ficar ivente A morte vem com o macaco velho Hum Tá aqui Ele começou ganhando Agora tá perdendo velho É foda mano Esse cara não é para Eu... É por que essa FARA também não tá fazendo nada Eu venho O... 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 A galera, a galera respawna atrás de mim e eu respaw não ajudo todo mundo, porra você foi no time junto Nossa, mas você vai pra cima de mim? Me mata ou... Cura, cura eu, cura eu Ih, caralho Nossa Nossa Pô, mas você também vai lá pra cima com 10 de vida Nossa Porra, essa triste Quem faz esses puta com o gigante? Ah, ah, se merda Se merda Peguei quadro Provavelmente a Pharah também Puta que pariu, velho, olha essa ult Pô, você atirou na parede, você matou o cara? Não, a gente foi sentinela da... da frente da puta lá Nossa merda Eu pensei que a camara tava junto comigo Não, a terceira tá me focando Não, meld doっていう Eu só vou ver distraerte Cudeu, quemadeu Pô, queible Entra Pô, é essa merda Esse merda tá por aqui, esse merda Nossa, o porco veio atrás de você enquanto eu tô Caralho Dois lados, todo mundo to aqui nessa porra Ih, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer Sai daí, sai do cofre Sai do cofre Eles vão ficar no cofre, véi Porra Eu vou ficar no cofre lá, ó Pegou aí outra caixa de item, Kisha? Peguei Que nervoso, mano Não ganhamos, véi Mas eu ainda to triste, peguei jogada, véi Eu não mereço isso, mano Pegou jogada aí, véi Submeta pra minha vontade Xayeli Só no Hadouken Caralho, chequei com gold Essa porra de ult também, puta que pariu, véi A ult da mãe é estranha Ela não... Eu nunca vi joela curando Parece que ela não dá dano também Mas ela dá dano Quando eu ver tá todo mundo morto Tá todo mundo do meu time tá vivo, tá bem Vamos ver as coisas repetidas que eu ganhei Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu O Japinha foi eleito, velho Quem é o Japinha? O Japinha aqui do Slumpol Foi eleito Foi o... O... Acho que é vereador Sei lá o que E aí, como é que vai ser? Vamos jogar rápido Deixa eu dar uma varridinha aqui Que tá cheio de peira aqui, peraí Deixa eu varrer a casa aqui enquanto... Enquanto espera Varrer a casa pra... Pra receber ela Vai, eu vou tentar jogar... Eu quero jogar bem Pra dar uma boa impressão pro Vitor E pro Dezena que tá assistindo aí O Dezena que tá assistindo? O Dezap? Deve ser, mano O Dezena começa a assistir as coisas aleatoriamente Eu tenho que... Tem que jogar bem Pra dar uma boa impressão pro Vitor E pro... Pro Dezena aí Que tão assistindo essa live Manda um... 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 Que romântico Cadê o Tobias? Ele quer encher o saco de Tobias hoje Não quer não Deixa ele em paz Não É, ele tá aqui Entrou Eu tô puto Vou fazer prova hoje, tá? Tá ok? Boa Eu vou dar um link pra ele Deixa ele em paz Entrou aí, alguém entrou? Deixa ele em paz Não É o Léo Boa noite Título da dívida pública Título da dívida pública Título da dívida pública Título da dívida pública é um belo jeito de falar que o governo tá te devendo dinheiro e não vai te pagar Aí é top É imposto, né? Que se chama? Título da dívida pública Não, é tipo assim Título da dívida pública é quando o governo tem que te pagar alguma coisa, né? Aí ele pota você Aí ele te dá títulos da dívida pública E... É basicamente assim Ah, eu tô te devendo dinheiro e aí um dia eu te passo Só que ele nunca paga, né? Ninguém nunca pagou a dívida pública É tipo imposto, né? É, não Imposto é diferente Imposto de mansalto, tá ligado? Tipo... O cara vai lá, pega teu dinheiro e não te dá nada em troca Imposto é roubo e se eu negar é... É legítima defesa Sempre tem um rato retardado que faz uma coisa dessa, véi Eu quase mato o Ranzo lá, véi Rato petista Para de jogar de Ranzo, tacete Mas é bom porque ele é câncer Vai se fuder Vou não Aí, eu matei o... matei o Ranzo Mano, que persino de escroto? Vai se fuder O que, Vitor? Se Ranzo Porra, você mata ele Nossa, deu um HS muito aleatório ali Ó, Vitor, joga na minha ponta com ele O meu PC não roda direito esse jogo Puta que pariu roda no meu, Vitor Mano, não roda no meu Caralho Preciso de cura Parece aí Parece aí Parece aí Peraí, eu tirei Mata ele Caralho, o Ranzo ia ultar e morreu no meio da ulti 11 de vida, puta que pariu Mano, como é que ninguém te acerta? Porque eu sou top Mano, como é que ninguém te acerta? Valeu, tia Ou, Tobiol Vai, vai, mata todo mundo Morreu Nossa, só tinha um, só tinha um, tinha visto mais Mano, como é que você matou esse Tobiol? Velho Por que Deus usou skills? Eu tava tentando usar skills apertando o E e atirando Mas o E não ativou não Não deu tempo do E carregar Já tá de útil filha da puta também Que a paz esteja ao seu lado Por que cagou um carrinho tão daorinha? Aqui tem um ator dentro desse carrinho, Victor Ele fica falando merda Tem um ator dentro desse carrinho Como é que ele fica falando merda? Fica mandando você trabalhar mais Opa, consegui Dá pro grilho falando? Dá Ele acabou de falar que eu tava Só por meio do conflito O cara lá vem, trocou de... de corno Peguei o negão da pirocona Peguei o negão da pirocona Outro câncer, puta que pariu Que droga Nossa, o que que o... Junk Rathe tá fazendo? Estava precisando Eu tô efultando Porra, você levantou o Tobiol Eu tava vendo o... Eu ia matar ele, só que mataram então Mas eu ia dar um saco no dedo no meio do ar Eu ia ser pica Reinhardt É mal Porra, seria melhor se o... DonFist tivesse mesmo uma área de vida que a... Tracer 150? Tá louco Não pode fazer nada DonFist fica muito pertinho Mas ele é rápido pra cacete Não, mas então, você usa as skills e acabou Não, mas ele... Ele toma a porrada, né? Não tem jeito, ele toma a porrada Tem que precisar de um sacão e um sacão pronto, você morre Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Eu tô de ult, dá pra todo mundo avançar de uma vez Olha o... Olha o Rein atrás Ai que droga O Reino Pera ai carai Caralho eu morri Nossa Esse rando tem gold Tem arma dourada Deles ou o nosso O nosso era eu né Mas eu já saí faz tempo Sei lá Felipe Morri Morri Quer moira de counter? O que que eu vou? Ah eu to com 66 Eu vou lutar Pro carro Tá bom Caralho tem um rando na direita Quase matei Quase Quase mas não matou Isso ai Caralho A urissa A urissa eu to nele bem na hora Vei Quando eu ia matar o rando a urissa eu to nele A urissa eu to nele Sei lá Sei lá confundido Eu to Se tiene E ai meu Eu to ai출 o Felipe Ele Eu vou colocar aqui Tudodico Ficou da hora a animacia do goblins slayer Rapaz, ficou não Eles usaram o CG Eles usaram o CG Usaram o CG pro personagem principal E não usaram o CG pra menina lá Pra meninazinha Mas ela é protagonista também, mano Só que tipo assim, pra ele Toda parte que ela aparece Tipo assim, todas as cenas que a ele Quase todas as cenas são CG Pegaram o CG básico de soldados de armadura, entendeu? Mas ela também é protagonista Mas ela não usaram o CG pra ela Caralho, vai ser Você não vai errar uma Cara, tá bem bote então, hein Ó o Felipe morrendo Mano, você tá de coisa Tem que ir no meio, velho O que você foi lá no meio dos caras? Os caras estão pressionando o cara ali, velho Tá de soldado Não tem que ir na frente, não Essa arma aqui atira Amendoim Puta que pariu Os caras já vão atrás de você daqui a pouco Os caras estão muito mucados lá no cantinho Como é que você matou esse cara? Alguém tem que estar no payload, velho Alguém tem que estar no payload, velho Eu ia lá, mas eu tive que ir lá Eu ia ter que fazer a paradinha, a prorrogação Mas o time não vai, né? Os caras seguraram tudo lá Todo mundo mucado ali é só uma última Se tivesse de rança Ou Batman Se tivesse de rança, você não ia ter esse problema Cai O Kit, onde é que fica o primeiro segredo lá no DMC3? O Secret Mission? É Em cima de uma casinha Em cima de uma casinha Não, em cima de uma casinha não É que você pega a doze Você pega a doze Você pega a doze E você vai sair lá Como que vai pro Cerberus E na sua direita vai ter uma casinha lá pra você entrar É uma garagem com aquelas portas de lata azul De correr, aquele portão de correr Que você é a Secret Mission Dentro do cassinão Cassino Sabadaço Mano, eu acho que eu fiz A melhor foto de perfil minha Até o momento Eu tô jogando muito mal Eu tenho que jogar pro meu amigo Meu amigo estourou a placa de vídeo dele Eu vou ter que jogar Usar arcades pra ele Oxi, o Discord tá muito bugado Ele tá mostrando mensagem da última sexta-feira E hoje Como assim? Tá mostrando a última sexta-feira E hoje O meu Discord Ah Hummm 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 Eu vou voltar pra foto Que eu vou voltar pro Fenso Ai moça Vai vir com alienação Vai voltar Certamente O Hans é nazista, olha a pose dele, olha a pose dele, Kish. Mas é nazista, olha. Ih, é fascista. É, ele faz aquele sinal de... É de vitória, o remoto dele é de vitória. É, mas a mão dele parece que tava esticada mesmo, só que não pra frente, pro lado mesmo. É pra cima que ela tá esticada, tá esticada. Não mesmo, parece que ele tava com o pulso fechado, entendeu? Ué, eu tô ficando louco. Ó o Felipe morrendo, vai ser o primeiro a morrer, já. Vai chegar tomando três tiros. Tô acertando uma flechada na galera aí. Vai ser cagado também. Ih, fica vendo os inimigos mesmo? Como assim? Que dá pra ver os inimigos de longe? Nossa, eu acho que eu tô com lag, velho. Não, tô com ping baixo. A outra da WIDA, ela veio de longe. Ela usa o wallhack, usa o wallhack. O Sodia tem a embute e a UIDA tem o wallhack. Não, o Hanzo tem uma flecha, né? Quem é do player? Quem é do player? Quem é do player aqui? O que que tem, Felipe? Você tá louco? Eu não conheço, não. E por que ele solicitou pra você entrar na partida? Ah, eu conheço sim. Você tá louco? Eu não conheço. Ah, não. Eu conheço sim. Despaio, mano. Eu sabia que eu era teu amigo. Por que eu não tenho essa porra na minha lista de amigo pra me mandar um convite de nada? Isso tá fumado já. Diabo, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá virado um porinho. Morreu, morreu. Eu vou fumar pra cá que não vai passar pra frente. Me viveram. E aí, galera. Marcia, me cura, Marcia. Cadê a Marcia? Fala, meu pirraia. Caralho, velho. Porra, velho. O cara é retornando tudo, velho. Tô nervoso, tô nervoso, o vídeo tá em choque. O cara é retornando tudo. Não, desisto, desisto, desisto. O que que foi, ô? Morrendo pra Weedle. Eu errei toda a espécie na Weedle, velho. No momento, eu queria matar a duela ali, velho. Fica bem, velho. Eu tô errando martelada cabriguita. Normal errar, mano. Faz bem errar. Matando uma porradinha. Matando seu tio. Agora eu matei. Agora eu me vinguei, me vinguei. Me vinguei. Seu câncer. Seu câncer. Seu tóxico. O que é um macaco? O que é um macaco? O que que tem o Nico? Stop, stop, stop. Vou pegar meu negócio aqui já. Tem phara? Cadê a phara? Tem rãs agora. Por aí é o Merci, Marcinha. Obrigado. Morri. Tô demorando pra morrer, mano. Dá um delay aqui. Dentro da casinha tá cheio de coisinhas assim, né? Eu não sei se é da nossa ou da deles. Nossa senhora. Corre sozinho. Não, Felipe. Espera. Caralho, quase que eu mato a Brigitte, velho. Mas ninguém vem, a porra do ponto. A Brigitte tava bem low, a Brigitte, velho. O Batman, o Batman é muito ruim, velho. Cadê, 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 cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo? Fica aí, fica aí. Cadê o povo? Fica aí. Eu tô, mas... Cadê todo mundo? Morreu de terça. O Batman, o Batman levou, foi empurrado pela Brigitte, velho. Hum, e o resto? Triste. Quem que era o Batman? Tava de quê? Tava de Roadhog, pô. Ele rocou, não matou o cara que ele rocou, depois foi empurrado. Ao invés dele focar a Brigitte, não, ele focou o Ranzo. Esse doblinho é bem chatinho, de onde fica? Então era pra tentar com quem, então? Não, não, só tô falando. Ah, ele... Ele me rocou mesmo. Vocês perderam lá dentro mesmo. O cara tá emocionado aí, caralho. E aí? Os caras, o doblinho, ele provoca os caras, parece bem, é muito bom isso. Tem que deixar a gente que provoca. Ih, por que eu não posso provocar o teu bicho? Que? Oi? Entendi, não cortou o que que você falou? Deixa eu falar. Esse aí é um cara aleatório, eu me instinto o nome dele na instint, é macaco. Tô achando como que ele tem na beta net. Ih, não. Eu também não entendi, ele falou em nordestino. Cadê tu? Peraí, tô chegando aí. Caralho, ele chegou mesmo, ele falou que tô chegando. Precisa demorar um pouquinho. Chegou na mesma hora. Vai, mata essa vadia, mata essa vadia. Tô com menos vida, né? Mate ela, mate ela. Nossa, os dragões foram bem na boca da Mercy. Caralho, como eu morri? Eu tava com o HP cheio, morri com... Tô de ulti, tô de ulti. Tô de ulti. Tô de ulti. Nossa. Parece que ela já era também. Morri. Morri por Rain. Parece que, sei lá, a gente tá com menos dano que eles. É porque estamos sem DPS, né? O DPS que a gente tem é inútil. Ai, que mentira. Vai lá, me resta. Eu não desisto até a luta acabar. Eu não desisto até a luta acabar. O rato fica rodando ali. Caralho, eu fui empurrado. Tomei. Caralho, que cara chato. Foi. Eu não vi esse foi. O jogo inteiro, ele não foi ruim, velho. Caralho, eu não tomei banho. Vocês não tão falando nada, eu tô no meu quieto. Eu tô falando. Aqui, eu chego quieto, jogo quieto, vamos embora quieto. Você não é quieto não, você fala pra cacete. Fala melhor esse nome, porra. E que você arrumou no dedo, que ficou vermelho? Claro, eu falei que eu fiquei curtindo o negocinho. Ah, não, não falei não. Tesoura. E o viado da loja? É de avião. Não, é manhã. Ele é ou é? Vamos furar a viadagem dele. Que modo é esse mesmo? Nossa senhora. Mercurio de curioso. Ah, não. O que foi que tu falou, Kishka? De como é que eu de curioso? O cara perguntou que modo que era aquele. O nome do cara é perdão. O cara fica puto com um negócio de uso, velho. Meu Deus, eu vou ligar no loja, o meu bolso vai empurrar vocês aí. Oi? Ô vi, você já viu o meu irmão? Não. Eis aqui, eis aqui, meu irmão. Eis o que? Eis aqui, meu irmão. Como é que eu vou entender o mesmo se eu não tenho esse aqui? Ele não, eu sim. É realmente ele? Uhum. Quase que eu moro, nossa amiga. Parece um mel. Pense em mim. Chore por mim. Liga pra mim. Não, não liga pra ele. Pra ele. Opa. Opa. Eu voto 17 porque eu não quero que o Brasil vire a Venezuela. Quero que vire a Rússia de Hitler. Oi, tá bom. Antes da Rússia de Hitler que... A Alemanha vire a Venezuela. A Alemanha vai fazer o BC mesmo, né? Oi? A gente fazendo aqui o BC. É, eu falei que ia sair. Agora é novo aí. Essa vai ser a minha ótima partida. Essa vai ser a minha ótima partida. É, eu não tenho mais de jogar nada. Amanhã eu tenho aula. Amanhã eu tenho aula. Você tem aula de quê? De canta. Meu irmão agora, meu irmão tá botando um chico barco, gente. Eu nem sabia que eu tinha o meu irmão do fênixão lá, né? Nossa, eu tenho aqui da minha irmã comunista, mano. Tem uma vota em Haddad? Ha, 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 Haddad? Nossa, meu irmão tem meu peito opcionado. Como assim, velho? Ih, morri de novo pela porra da Rússia. Vou embora. Pra ver se não pegar a aniquilação. Ih, você fodeu. Tem como cancelar no meio o puxão do... Não, não tem como não. Ô, Vitor. Hum. Bora ver com o CES aí, Vitor. Você deixa, Fifi. Como assim? Você deixa, que eu faço. Pode jogar, essa é a última. Eu vou dormir. Tá bom. Tô ver ganho pra ganhar agora. E eu não. Conflito de interesse. De muitas empresas, isso é proibido. E? Hum? Ô, encoraceiro! Comprei o joguinho com o Carlos, já tinha zerado o pirata. Que joguinho? Ah, é um que você bota na lista de desejo, é um de terror, como a chama. Eu tenho tanto. É um post-story. Ah, eu queria jogar. Ele tá em promoção, Vitor. Tá 5 reais. Eu tô querendo comprar um jogo já de otaku. Aí depois eu começo a gastar com outras coisas. Porque eu não sei quanto vai ficar de promoção. Aí ele falou que ele vai devolver. E aí ele vai devolver o jogo. Compre o Obscure. É. Deixa eu tipo chamar. Eu tô pra tá 3. Agora eu tô com a bomba minha kill, véi. Tem mais alguém pra chamar, Léo? Não. A galera vai ganhar até roubando na porra do mapa. A galera vai ganhar até roubando no mapa. Tá de quem? Ah, aqui tá no meu jogo. Não, você tá de quem? De Roadhog. Tá sendo derrubado direto. Pode convidar já, Léo. A gente vai convidando, Léo. Ô, Kishan, eu vou ter que sair agora, Kishan. Falou a ele. Tá de. Vou voltar também. Tô... Preciso tomar uma banha. Eu tô morto em sono também. Tenho que estender a roupa com uma banha. Eu lá volto. Vai dar banha na cacau, Kishan.